Oi gente, tudo bem? Eu sou o Gui Coutinho, o responsável aqui pelo canal, lá no Instagram, arroba loft do Gui. Sejam todos bem-vindos. No episódio de hoje da nossa série PAP, passo a passo, a gente vai falar por onde começar. E agora, Gui, o que eu vou fazer por onde eu começo? Me ajuda. O que eu vou fazer? Bom, então bora lá bater um papo aqui e eu logo, logo vou mostrar para vocês o que eu vou utilizar para começar, qual que é a minha decisão, se eu tivesse uma mentalidade um pouco melhor lá quando eu estava começando, se eu tivesse uma iluminação assim, ou alguém me auxiliando, o que eu ia falar? É claro que assim, quando a gente está começando, às vezes a gente não dispõe muito de verba, a gente não tem muito dinheiro para poder comprar tudo que a gente precisa de uma vez. Comprar um estojo cheio de agulhas, comprar tesouras, comprar já um kit de barbante ou de outros materiais para poder utilizar todas as cores possíveis. Mas a gente tem que começar, tem que dar um pontapé inicial aí, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês alguns utensílios por onde eu começaria e aí a gente vai trocando uma ideia aqui, tá? Bora lá, Guilhermina tá aqui, mas eu vou falar assim, Guilhermina, espera um pouquinho. Gente, ó, vou mostrar aqui para vocês, essas aqui são duas agulhas agulhas niquiladas que a gente falava, não lembro, não tenho certeza que é isso, são agulhas de alumínio, tá? É normal. Essa aqui é uma agulha 3,5 milímetros, obviamente que não vai focar de forma alguma, como é que é que a gente faz, as blocarenhas assim, não vai focar. Mas enfim, essa aqui é uma agulha 3,5 milímetros, então, se você já sabe fazer um pouco de crochê, né? Tá começando, ou mas já sabe fazer crochê e quer acompanhar aqui essas dicas e já usa 3,5, ok? E aqui tem a 4 milímetros, né? Essa minha aqui tá até gasta, tá velhinha, tá vendo? Essa aqui é a minha agulha xodó, que tipo assim, eu acho que desde quando eu comecei, eu comecei com essa aqui, então já perdeu até a cor aqui. E eu sempre acostumei, tanto faz fio 8 ou fio 6, eu sempre trabalhei com agulha 4 milímetros. Mas aí fica independente. Essas aqui são as mais baratinhas que tem, às vezes a gente encontra 3 até 5 reais, a gente encontra esse tipo de agulha aqui. Então, é uma forma de começar. Pra quem dispõe um pouquinho mais aí de dinheiro, tem essas de cabo emborrachado e tal, que aí é um pouquinho mais cara. Essa aqui, ó, ela é 3,5, eu não sei se não vai focar também, essa aqui é número 3,5, é cor de rosa, e a roxinha é número 4 milímetros. Hoje eu tô aí num esquema de às vezes usar 3,5, às vezes usar 4, depende muito, porque pode ser que barbantes tenham algumas espessuras, mesmo a gente trabalhando aí, isso dá diferença, a gente alterna aqui, tá? Então, tanto faz. Você começar com uma agulha de cabo emborrachado, começar com uma agulha dessa aqui de alumínio, a escolha é sua. Se você já tem, pega a sua preferida e tudo mais. Então, agulha, e aí você também vai precisar de uma tesoura pra fazer seus acabamentos e tudo mais. Tanto faz, a mais simples, uma de beija-flor aqui, uma garça, não sei o que que é isso, e tal, a agulha que você tiver pra poder cortar seus fios, os acabamentos a gente vai fazer da maneira mais simples, que tem mais outras dicas de como que vai ser isso, né? E aí a gente precisa, e eu resolvi começar com o barbante aqui que eu uso, e aí eu tava pensando muito na questão da cor. Poxa, e agora, qual cor que eu vou escolher pra, tipo assim, eu me indicaria pra começar do 0, do 1, né? Se eu tivesse que escolher. E aí é o seguinte, eu vou escolher o barbante fio 6, tá? Porque eu acho que ele dá uma possibilidade com o que eu quero fazer, com o tapete, eu vou escolher tapete, que eu começaria pelos tapetes, e aí eu vou dar uma possibilidade de um barbante fio 6 que traz um rendimento melhor, eu consigo fazer uns trabalhos melhores. E aí eu vou escolher meu cru, barbante cru, que é lindo, acho que trabalho tudo feito no barbante cru, fica um resultado excelente. Tô usando aqui, né, o Soberano, é o que me ajuda aqui, que apoia o canal, meu patrocinador. E aí eu tô usando o barbante Soberano, fio 6, 1kg, tá? Vou deixar a descrição aqui, vou deixar as informações na descrição desse vídeo, pra você adquirir o barbante Soberano no Mercado Livre direto pela página do vendedor, ou acompanhar eles na rede social. Mas eu começaria por esse, barbante cru 1kg. E aí eu não sei ainda, mas, claro, no próximo episódio vocês vão ver qual que é o modelo que eu vou escolher, né? Mas isso aqui é de início. E aí eu vou escolher trabalhar com esses materiais aqui. Uma agulha 3,5, que eu já tô acostumado aqui, agora com esse cabo emborrachado, vou pegar minha tesourinha e um barbante cru. E aí, assim, aqui eu começaria, aqui seria, aqui, 1kg, né, e começaria. E aí, mais pra frente, esse barbante tem muito tempo que eu já adquiri. Hoje, 2020, aqui na minha cidade, um barbante desse aqui, eu vou colocar o mesmo valor que eu pago nos barbantes coloridos, tá? Então, a diferença mínima, mas R$21,30. E aí, esse é o valor de referência que eu vou usar na hora que a gente for colocar preço na peça. Mas a primeira coisa que eu me preocuparia é isso. Ter o material pra poder crochetar. E aí eu vou escolher um modelo de tapete e tudo mais pra poder fazer. E aí, assim, se você tem condições financeiras de adquirir, ok. Comece com 1, porque esse é o ponto, não precisa mais do que isso pra começar. Se nesse momento você tá passando por dificuldade, não tem condições de comprar, eu acho que vale a pena pedir emprestado R$25,00 ou R$20 e poucos, R$30,00 no máximo. Eu acredito que você consiga comprar 1kg de barbante, consegue comprar uma agulha e consegue também comprar uma tesoura pra começar. E aí eu tenho certeza que da venda de tudo que você conseguir fazer daqui, você vai conseguir devolver o dinheiro pra essa pessoa que te emprestou e ter dinheiro suficiente pra poder comprar outro material e aí começar a desenvolver o seu trabalho. Ou você pode, dependendo de como você é, a pessoa que você é, as amizades que você tem, pedir alguém te dar esse valor. Tipo, olha, eu quero muito começar, você tem condição de me presentear, de me dar esse valor? Ou me presentear, me dar um barbante, porque eu queria começar muito a crochetar, a desenvolver essa habilidade que eu tenho. E também nada impede que você vá ao armarinho, conversa com o dono do armarinho, a dona do armarinho, demonstre o seu interesse e faça ali um acordo com ele. Tipo assim, ou pede, ele te dá, ou pede e pra você poder pagar depois, ou deixa um trabalho seu, pelo menos pra pagar depois ali o tapete. Porque um tapete que você deixar ali, você vai com absoluta certeza pagar esse novelo aqui que comprou. E aí, você vai conseguir depois ter uma independência, ter dinheiro pra voltar a esse armarinho e fazer as suas compras, tá? E aí, assim, isso é a forma como que eu tô falando aqui, porque eu tenho visto que muitas pessoas têm dificuldade em adquirir material. Mas eu percebo que ao longo do tempo, todo esforço parte de dentro da gente. E esse esforço, ele vem de dentro pra fora. E aí, o quanto que você quer, o quanto que você deseja essa independência, essa produção, esse começo pra você. Isso é o mais importante, né? E isso tem que te tocar de uma forma tão forte que faça você tomar a decisão de pedir, de pegar um dinheiro e ir lá comprar, ou de ir lá no armarinho e conversar e negociar e ter esse primeiro quilo, uma agulha e uma tesoura. E a partir daí, a gente começa e deslancha. Parece até, tipo assim, nossa, que fantasioso. Mas não tem outro jeito. Parte de dentro, a vontade, e é isso. Um que a gente precisa. Aqui eu tô com de um quilo. Você pode começar com até menor, né? E me acompanhar da mesma forma. E esse vai ser o passo a passo que eu vou trazer, tá? No próximo episódio, eu vou falar o modelo que eu escolhi e vou mostrar um pouco desse início. Esse vlog de produção vai ser mais ou menos no estilo assim. E aí, eu vou mostrar pra vocês já, produzindo e tudo mais, crochetando, o que eu decidi escolher. E aí, eu espero já estar com a câmera aqui na mão, já estar mais agitado, falando, sair dessa cadeira aqui, dessa seriedade toda, tá? E eu espero que vocês tenham gostado, por enquanto, até aqui. Continuem aí acompanhando. Vamos maratonar esses vídeos, tá? E um abraço, deixa aqui nos comentários que eu quero saber se você já assistiu esse, o que você achou desse episódio, combinado? E então, até o próximo episódio. Beijo, tchau!